Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV. Hoje a gente nem vai fazer primeira página porque tem tanta coisa pra contar, que vem do final de semana, mais os acontecimentos de hoje, que a gente entra direto no nosso rodão, né? Eu não falo nem que é roda, é um rodão porque tem assunto demais, por isso o Vladimir Alves já está aqui comigo. Sim, boa tarde Sônia Abrão, tudo bem? Tudo bem, tudo. Tiago Rocha, vindo direto da Fazenda. Não é lá que ele vai ficar não, viu gente? Daqui a pouquinho ele conta tudo pra gente, boa tarde. E Felipe Campos também aqui conosco. Tudo bom, querido? Boa tarde, tudo jóia. Olha aqui gente, vazou um vídeo íntimo do Fogaça, do Masterchef. O Masterchef vem aí só com ex-participantes, agora é uma nova edição, não sei o quê, mas até isso acontecer, o Fogaça não quer falar sobre essa história desse vídeo íntimo. Claro que a gente não vai mostrar, esse vídeo andou por aí, mas também não é do nosso interesse mostrar, nem é horário pra esse tipo de coisa. Ele não quer falar sobre isso e o vídeo se passa num banheiro, acho que é de um shopping, alguma coisa assim. É algum comércio, né? É que foi feito. Então, o que a gente volta a dizer? Gente, só pra não vazar vídeo íntimo, não faça. É o único jeito, é a única garantia de que você nunca vai se ver numa situação delicada como essa. Nem vai ter que gastar dinheiro com o advogado pra punir o cretino que faz esse tipo de coisa, porque a única coisa que a assessoria declara é que as medidas cabíveis já foram tomadas, já estão na mão da justiça, ou seja, investigação e processo é o que vem aí, são as etapas que se cumprem, mas não é a primeira figura pública e não vai ser a última a passar por esse tipo de constrangimento. Agora, claro que quem faz isso é um crime, mas pra não cair nas mãos dos criminosos, não façam. É tão bom fazer só entre quatro paredes, não é a única vez na vida, não é a última vez da vida que você precisa gravar tudo pra ficar assistindo eternamente. Vai fazendo, e fazendo, e fazendo. Tem gente que é exibicionista também. Mas legal é fazer, que ficar só pra gravar não vale, né? Tem gente que é exibicionista também. Tem, né? Ficar analisando a performance, isso. Olha isso. Mas você acha que é pra isso? Que é pra ficar analisando a performance? Eu acho, eu acho. Eu acho que o homem, eu acho que o homem, ele já é por nascença muito paucêntrico. Você pode entender? Favão, né? Favão, você quer ver? Favão, isso. Eu acho que já é, eu acho que tudo é direcionado muito pra isso, sabe? E eu acho que tem essa questão, né, dos tamanhos, das dimensões, enfim, até onde pode chegar. E eu acho que o homem gosta mesmo de ver. Eu acho que excita ainda mais a virilidade, sabe? Eu acho, eu acho, eu acho. Bom, mas tem mulher também que já foi muito vítima disso, né? Tem mulheres que também curtem. Ou seja, curtir esse tipo de coisa não é um problema. O problema é o vazamento, né? Cai mão errada. E assim, a gente não é o primeiro, não vai ser o último. A gente sempre fala que, lembra do Rodrigo Boccardi também, aquela confusão, que foi um dos pontos, né? Nossa, é verdade. Aquele negócio do Rodrigo Boccardi. Teve o Rodrigo Boccardi. Então assim, é difícil você, e eu também gostaria de saber se as pessoas conseguem localizar. Porque eu nunca escutei falar, olha, sabe aquele vídeo íntimo do fulano? De onde começou? Eles conseguiram pegar e conseguiram punir. É muito difícil. Então tome muito cuidado com esse lance de mostrar, né? Exatamente. Mostra ao vivo. Então, através das redes sociais, as pessoas fizeram inúmeros comentários. A assessoria do Fogaça, ela não confirmou. Porque o vídeo é atribuído a ele. Sim. E lendo alguns comentários, muita gente falou, olha, a pessoa do vídeo tem menos tatuagem do que ele. Olha lá. Precisa ver se realmente é ele. Então as pessoas estão, a assessoria dele, em momento algum, falou, é ou não é? Já devia sair falando, não é, né? Mas tomaram as medidas aí e vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. Olha aqui, direto para o Rio de Janeiro, lá do Carioca do Atarde é Sua, com o Alessandro Lobianco, daqui a pouquinho. E tem bomba. Eita. Você vai saber aqui já já. Vamos com a nossa repórter Cíntia Lima, saber o que está acontecendo. Vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde, boa tarde a todos. A família Nóbrega, que a gente tanto ama, realmente está aumentando. Os trigêmeos do nosso querido Marcelo de Nóbrega nasceram hoje com muita saúde. José, Emily e Muri. Nessa ordem, né, querido? É aqui, ó, que notícia boa para a gente começar a semana, né, Marcelo? Oi, Sônia, tudo bem? Marcelo, tudo ótimo, graças a Deus, que notícia boa, né? Ótima, três vezes, completamente boa. Cinco horas. Cinco horas da manhã, estourou a bolsa dela. Meu Deus. Aí ela ficou muito nervosa, porque tinha estourado a bolsa. Aí eu falei assim, não, meu amor, fica tranquila. Se estourar uma bolsa só, não tem problema. É, duas em seguida. Aí entramos em pânico, cinco horas da manhã, corremos aqui para a Promatre, fomos muito bem atendidos. Que bom. E nasceram esses três anjinhos. A gente está aqui no quartinho. A Lita, desculpa, a Lita vem daqui a pouquinho. Travou. Olha o tamanho da barriga, gente. Que coisa impressionante, né? Você assistiu ao parto, Marcelo? Como? Você assistiu ao parto? Assistiu ao parto? Sério? Assisti o tempo todo, fiquei com ela. Foi muito fácil. A pressão dela caiu um pouquinho. E ela teve um pouco de sangramento. Por isso que ela teve que ir para a Sema Intensiva, né? Tá. Mas dentro da normalidade, com tudo padrão, bonitinho. E agora eu vou lá, que eu não vi. Eu ainda não vi eles lá na UTI. No berçário? Na UTI. Ah, eles estão no fim também. Ah, no berçário. Só agora que eu vou ver eles no berçário. Ah, muito legal. Eles nasceram de oito meses, né, Sônia? É isso que eu ia perguntar. Eles são prematuros de oito meses. Porque trigêmeos nunca chegam a completar os nove meses, né? Isso é de praxe. É, começo de oito meses, né? Começo de oito meses, tá certo. Marcelo, vai lá. Olha que gracinha a Sônia aqui no quarto. Com que emoção, diga. Olha, Sônia. Aqui, ó. Só um pouquinho desses mimos que todo mundo gosta, né, Sônia? Quem tiver oportunidade de vir. O Carlos Alberto de Nobre, que eu estava aqui até agora há pouco. Finalmente. É, aqui, ó. Vai ganhar muitos mimos dos três bebês lindos. Um, esse aqui, ó. Que eu já amei. Nossa Senhora. Que fofo. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Sônia, obrigado pela cobertura, tá? Imagina. Você é sempre muito gentil. Tá, obrigada, viu? Felicidade. Manda um abraço a todos. Manda um abraço a todos aí. Pode deixar. Manda um abraço a todos aí por mim. Tá certo. Beijo pra você. Dê um beijo nela também. Um grande beijo, Sônia. Tchau, querido. Tchau, Cíntia. Olha aí que lindo. Direto da maternidade para o Mátria. Aqui em São Paulo nasceram os trigêmeos do Carlos Alberto de Nóbrega. E o prato dele, claro, né? Legal. Eu tô escutando a voz do Marcelo, que tá cada vez mais parecida com a do Carlos Alberto, né? Eu também achei. Nossa Senhora, se fechasse o olho, você falava... Eles sempre se pareceram muito fisicamente, né? Agora, assim, a voz também. Olha o tamanho da barriga. Cara, essa barriga. Gente, a Cíntia já esteve lá visitando o quartinho dos bebês, quando eles estavam montando tudo. Nossa, tem histórico. O Carlos Alberto. Por quê? Gêmeos. É? É, não tem. Tris gêmeos. Não, trigêmeos e o Marcelo. Não, o Carlos Alberto acho que é gêmeos. O Carlos não tem um menino e uma menina? Isso. Ah, sim, claro. Então, já tem histórico de gêmeos, trigêmeos. É. Já é de família. Exatamente. E a Maria Fernanda. É? Exato. São os caçulas. São gêmeos, realmente. Então, tá aí, gente. Que barrigão, né, gente? Barrigão. Barrigão mesmo. Olha só. Que bom. Natural, né? Pode acontecer mesmo. Ela teve uma quedazinha de pressão, um pouco de sangramento. São três bebês. Então, ela tá no semi-intensivo por precaução, realmente. Mas, ainda hoje, pode ser que ela saia, ela seja tirada de lá ou no máximo amanhã. Os bebês também foram, justamente porque eles são prematuros, praticamente os sete meses, né? Ainda não tinha completado oito, mas todos passam muito bem, graças a Deus. Felicidades, né? Devem ser lindos. A gente vai ficar esperando o momento e ver a carinha deles. É verdade. Muito legal. Dois meninos e uma menina, né? Dois meninos e uma menina. Então, tá aí. Notícia boa. Eu tô imaginando o Carlos Alberto, hein, Carlos Alberto? Super beijo pra você. Felicidades. Avôzão mesmo, viu? Olha aqui, gente. Vamos pro Rio de Janeiro agora. Lobianco já está. Apóstolos vão saber qual é a bomba de hoje. Muito boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todas. Olha, infelizmente uma notícia terrível que aconteceu esse final de semana durante um show da Ludmilla, num festival de música que teve aqui no Engenhão. A atriz de bom sucesso, a Carla Cristina Cardoso, Sônia, que faz a personagem da Lulu, a cunhada da Paloma, né? A personagem da Grazi da novela. Sim. Ela denunciou essa manhã que foi agredida fisicamente por um segurança da Ludmilla durante o show. A gente conversou com a Júlia Caldas, que é assessora dela, hoje de manhã. A própria atriz também enviou um vídeo exclusivo pra gente explicando o que aconteceu. Mas o que elas contam, Sônia, é que a atriz é muito fã da Ludmilla, teve até na noite anterior com a Ludmilla e que após o show resolveu ir ao camarim da cantora pra dar os parabéns, dar um beijo, fazer uma foto, mas que o segurança teria confundido, teria pensado que ela estava querendo passar à frente da fila. Ela foi jogada no chão, foi chutada, foi agredida. Agredida é fisicamente mesmo, Sônia. O relato dela é muito forte. Ela até diz com essa expressão, nenhuma mulher merece apanhar como eu apanhei. Então ela diz que até conseguiu, depois da confusão, ir ao camarim, falar com a Ludmilla. Diz que relatou tudo pra cantora, que a Ludmilla teria ficado bem espantada com o que teria ocorrido e teria cobrado desse segurança um pedido de desculpas. Mas aí a Carla conta que uma nova surpresa. Quando o segurança se aproxima e ela pensa que ele vai fazer esse pedido de desculpas, ela relata que passa a ser novamente agredida e também ameaçada. Ela ainda está estudando a possibilidade de fazer essa denúncia na polícia, como isso é recente. Ela relatou que está pensando o que fazer porque ela gosta muito da Ludmilla, não quer prejudicar a Ludmilla e a equipe. Mas ela gravou um vídeo explicando pra gente em detalhes, Sônia. Tá certo. Vamos colocar agora, Marmita, esse vídeo? Sabe, eu acho que não tem que pensar em Ludmilla. Tem que pensar em livrar a Ludmilla desse segurança porque ele é um risco pra todo mundo. independente de ser homem, de ser mulher, se alguém, se fosse um rapaz também que ele achasse, não tem que pensar, segurança tem que guardar as pessoas, né? Não tem que ficar pensando, achando e partindo pra agressividade dessa maneira. O que ele fez é um crime. Então, independente de qualquer coisa, tem que ser denunciado sim e tem que responder por isso sim. Porque onde já se viu e ainda nem pede desculpas, que seria pouco, acho bobagem essa história. Tem que pagar pelo que fez e ponto final. Mas vamos ver o que ela tem pra dizer. Ela que é a Lulu, a cunhada da Paloma, na novela Bom Sucesso. Vida real tá mais complicada do que a transa da novela. Vamos ver. Então, gente, eu passei, eu fui ao show, foi à festa do Engenhão, uma festa maravilhosa. Que acontece de vez em quando. Já fui nessa festa, é incrível. E o responsável pela festa, gentilmente, me levou ao camarim, a parte que a Ludmilla tira as fotos. Chegando lá, Ludmilla estava atendendo os fãs com o maior carinho, né? E esse segurança me puxou pelo braço, achando que eu ia passar à frente de todo mundo. E nisso que ele puxou e me deu um empurrão, que tá doendo até agora, eu dei um empurrão nele também pra ele poder me largar. E o que aconteceu? A Carol, que estava comigo, ela pediu pra ele não agredir as pessoas e ele deu um soco na mão dela. E uma outra fã da Ludmilla, que estava atrás, que perguntou, por que você tá fazendo isso? Ela não vai mais atender a gente? Sai daqui também. Deu um soco na menina, que o braço da menina, acho que é o esquerdo, ficou inchado, que eu já até peguei o contato dela. Só que o que eu tô pedindo pra equipe da Ludmilla, não pode deixar uma pessoa tóxica dentro de uma equipe maravilhosa como a dela. O China, que trabalha com a Ludmilla, até me pegou pra me levar até a Ludmilla, mas o que aconteceu? Chegou perto da Ludmilla, eu falei pra ela que o segurança dela tava agredindo as pessoas, ela colocou a mão na cabeça, desesperou e ela estava com um horário pra fazer o show. Ela carinhosamente pediu pra resolver aquilo, tentaram fazer ele me pedir desculpa, mas na hora que ele veio pedir desculpa, ele apertou meus dois braços. E eu fui ameaçada por ele. A equipe não tem nada a ver. Esse membro, essa pessoa, esse ser humano, está numa equipe maravilhosa e tá atrapalhando uma equipe. E ele é violento com as mulheres. Então, eu tô pedindo encarecidamente que a equipe da Ludmilla tome uma providência contra essa pessoa. Que essa pessoa está atrapalhando a equipe. Ele bateu em três mulheres. E ele não vai fazer isso com mais mulher nenhuma. Que eu não vou permitir. A minha mãe não me botou nesse mundo pra apanhar de verme. Tá bom? Muito obrigada. Imagina. Conta com a gente. É isso mesmo. Tem esse lado também. Poderia ser um rapaz. A violência seria também muito grande. Mas a força física do homem sobre a mulher não tem como discutir. Então, eles abusam desse poder. Foram três mulheres agredidas, segundo o depoimento dela. Então, eu acho que, olha, não era nem pra Ludmilla pensar duas vezes. Ele já era pra ter sido demitido. Mesmo que fosse uma pessoa só, um empurrão só. Demonstra que não tem o menor equilíbrio pra exercer essa função. Demonstra que não tem preparo psicológico. E demonstra que é uma pessoa violenta. Então, é mais o que pra botar no olho da rua, gente? Paga aí os direitos que tiver que... Ou, justa calça, sei lá. Faz do jeito que quiser. Mas que não pode fazer parte da equipe. Não pode fazer parte da equipe. E tem que ser denunciado, sim. Que é o que ela vai fazer, pelo que ela deixou claro. Tem que denunciar. Não é, Lobianco? Que ela diz, minha mãe não me botou no mundo pra apanhar de homem nenhum, não. E isso é verdade. A gente não pode apanhar de ninguém. Mas de ninguém mesmo. Encostou a mão, vai pra denúncia. Sério, de verdade. Fala, querido. Diga. É, Sônia. Eu acredito também, por tudo que a gente conversou com ela essa manhã, que ela brevemente vai, sim, numa delegacia e vai denunciar. Mas eu acho que o que ela espera é mais imediato do que fazer essa denúncia. É uma medida da Ludmilla, da própria equipe, realmente, como você falou, de exercer um livramento aí sobre essa segurança. Porque, realmente, ele tá prejudicando a equipe aí no todo, né? Mas eu concordo com o que você falou, Sônia. Eu acho que essas coisas não devem passar, não. E ele deve ser denunciado, sim. Não dá. Como fez com elas, vai fazer com outras que aparecerem no show. Não, situação complicada. Não sei se você olha essa do Lobiano, porque a gente sabe que os artistas têm o seu staff lá de seguranças. Se ele é segurança da Ludmilla ou se ele foi contratado por alguma empresa que contratou o show da Ludmilla. Porque, às vezes, pode ser que ele não seja da equipe dela. Eu tenho essa informação, sim, Vlad. Ele é segurança da equipe da Ludmilla, sim. Não era da equipe que tava ali terceirizada só pra aquele show, não. É segurança, é fixo da equipe da Ludmilla. Tá certo. Então, obrigada pela informação. Rapidinho. Ludmilla tem que tomar cuidado. Ludmilla tá passando por esse... Toda hora tem uma nota que esbarra e não é legal pra ela. Reveja a sua carreira, Ludmilla. Filipe, demite. Lógico. Sempre. Não vale isso, não vale. Não se admite. Muda completamente. Até porque segurança, eu acho que ele tem que ser preventivo, não ostensivo. Exatamente, gente. Não agressivo, né? Também. Obrigada, Lobianco. Até daqui a pouquinho que você volta. Mas olha aqui, também uma coisa muito esquisita aconteceu com a Joelma. Foi isso, Vlad? Foi, é verdade. Conta pra gente. Porque assim, a gente tem... Também durante show, gente. Também durante show. Olha só, a Joelma estava se apresentando neste final de semana, no Rio de Janeiro. Ela estava em uma casa. A gente sempre fala de fãs que gostam de invadir o palco. O palco era até alto. E ele mesmo assim conseguiu entrar, causou um tumulto e foi pego lá pelos seguranças. Né? Olha. Olha, mais uma invasão. Meu Deus, meu Deus. E olha o tamanho do cara perto dela. Gente, que desciação. Sacode que ele deu nela. E é alto o palco, hein? Ele escalou pra subir. Olha, ela tenta falar com ele. Acho que ela tentou acalmar. Olha, ele pega na perna pra derrubar mesmo. E aí, ele agarra ela pela cintura. Ele agarrou a Joelma mesmo. Que horror isso. Olha a situação. Gente. Coitada. Mas no final deu tudo certo. Olha lá. Ele se converteu pra religião do cavalo manco. E tá tudo certo. Ajoelou. Ajoelou. Meu Deus. Meu Deus. O pessoal não devia nem ter facilitado, não. Tinha que ter tirado na... Olha, gente. E vê a altura do palco. Olha o tamanho dele. A altura do palco. Olha como ele pula. Com que rapidez e pega ela pelas pernas. Que absurdo isso. Que absurdo isso. Quantas vezes mais a gente vai ter que estar falando. A gente fica falando feito desse aqui. Não, daqui a pouco eles vão ter que começar a fazer shows. Cadê o seguro? É blindados. Blindados. Atrás de um vidro blindado. Atrás de uma cerca elétrica. O que que é isso, gente? Onde é que tá a segurança? Que não vê. Que não tá ali. Não é? De frente pro palco pra impedir qualquer coisa. Não adianta ficar nas laterais. Eles entram pelas laterais. Eles entram pela frente. Aquela menina que derrubou o padre Marcelo, ela veio lá de trás do palco e empurrou ele pelas costas. Vocês viram? Agora, olha o tamanho do cara. Quando os seguranças vêm correndo, ele já tá lá agarrando a menina. Se tivesse que matar, matava. É uma questão de segundos. Como é que pode isso, gente? Olha o tamanho do cara pegando a Joelma. A gente sempre fala, né? De aproximar o artista do público. Mas você vai aproximar o que acontece. E mais uma vez você percebe, olha. Não tem segurança lá embaixo. Não tem. Não tem. Então quer dizer, a pessoa fica completamente ao léu. Precisa de um cordão de isolamento, gente. É o mínimo, é o básico e não tem. Não tem, não tem. Então ele vem... Ali, por exemplo, no finalzinho ali desse ovalzinho, poderia ter uma grade. Sim, alguma coisa que dificultasse esse acesso. Poderia não distanciar o artista do público, mas protegeria. Mas ele usou a grade pra pular, pra subir na grade e se... Mas a grade é pra baixo, né? A grade tá ali, ó. Tá ali embaixo do GC, ó. A grade é baixa. A grade é baixa. Ele usou a grade pra subir. Ele colocou o pé, impulsionou e subiu. Deram uma forcinha. Mas a grade ali é pra que ninguém entre embaixo do palco. Eu tô falando pra cima, pra colocar ali na cena. Sim, pra ser uma barreira. Pra ser uma proteção ao artista. Tem sido tão recorrente que os artistas e os empresários de shows precisam repensar a maneira como os artistas vão se apresentar. Mas não repensam. Não repensam. Até porque custa dinheiro, né? Quantas vezes a gente já viu cena parecida, gente? Que isso, que isso. Custa dinheiro colocar um batalhão de seguranças ali. Aí você tira daqui, tira de lá. Quando acontece isso... E você viu que ela tava olhando pra cá, né? Ela não tava nem olhando pro público. Nossa, ele podia ter bebado lá no chão. Ele não conseguiu pegar pela perna. Olha, ele puxa. E aí ele agarra pela cintura, realmente. O que é isso? Eu acho que foi com a própria Joelma que já aconteceu de um fã subir a pau. Sim, já. Ela até falou, deixa. O cara ficou lá com ela. A gente ainda falou aqui. Não facilita, né? Porque trata de mansinho. Tem outros desequilibrados por aí que se sentem incentivados a fazer a mesma coisa. Então não passa a mão na cabeça. Não estimula. Isso não é fã. Isso é um perigo ambulante pra segurança de um artista. Então vamos encarar isso, gente. Se acontece alguma coisa com ela... Deus me livre. Claro. Sabe que isso... Ô, Sônia, e assim, você percebe? Isso é uma questão de investimento e produção. Claro. Porque o show do Sandy Júnior, o fenômeno que foi, nós não vimos isso no show deles até agora. Ninguém escalando, subindo, pulando, correndo, enfim. Não aconteceu. Milhares e milhares de pessoas. Não faltava quem quisesse subir. Não faltava quem quisesse. É isso. Quando a gente viu acontecer com a Sandy, foi no aeroporto que o fã pegou ela pelos cabelos. Lembra disso? Mas foi no aeroporto. Assim, mesmo falha de segurança, mas foi no aeroporto, não foi em cima do palco. A gente tá falando dessas situações de palco, que se repetem, se repetem, se repetem. E essa dela, gente, foi de assustar. Se o cara tivesse qualquer tipo de arma, ali, arma branca, né, um revólver, ele teria tirado, ele teria matado a menina. Como é que é isso? E ele pode machucar também, na senhora. Na hora, pode destroncar a perna dela, pode quebrar uma costela. Do jeito, a rapidez. Quando ele viu os seguranças, ele apressou ainda. Na hora que ele viu, ele agarrou pela perna e depois pela cintura. Ela tá descaída. Muito rápido. Aí o segurança tenta tirar ele, ele vai e abraça a Joel. E olha o tamanho, e olha a musculatura dele. Ele tinha um bração, ele é forte. E ela tava distraída, porque no momento ela mandava um vídeo, um beijo pra quem tava filmando, e o rapaz aproveitou pra... Os seguranças ainda conseguiram defendê-la ali, mas ninguém impediu esse marmão anjo de subir ao palco, ninguém. Ele subiu numa nenhuma velocidade. E olha quantos homens precisa pra tirar ele. Então, você viu? Olha quantos homens. Ainda não tinha que deixar a Joelha, não. Foram dois ali, ó. É, depois deixar ele de joelhinho lá. Depois chegou o terceiro e o quarto. Depois chegou o terceiro e o quarto. Exatamente. Mas foi um susto, tá tudo bem com o Joelma. Recentemente ela passou por um susto também. Não, eles falaram que tá tudo... Foi só um susto mesmo, né? Foi só um sustinho. É, um grande de um susto. Mas não machucou nada, tá tudo bem, graças a Deus. É, mas tá na hora desses empresários repensarem. Não é isso do que na hora, né? Não só enfiar dinheiro no bolso, mas começar a preservar. Ela caiu recentemente no palco, lembra? Foi, ela caiu. Ela levou um tom baço mesmo. E começar a preservar pela vida dos artistas. Porque a qualquer hora não vai ser legal essa história, vai dar ruim. Exatamente, vai dar ruim mesmo, viu? Bom, mas se tá tudo bem com ela, tá tudo bem. Bom, de volta aqui o nosso programa. Tem muita gente preocupada, porque sumiu o Instagram do Evaristo Costa, da Ana Maria Braga. A da Juliana Paes tinha sumido, mas agora voltou. Ela tinha apagado todas as fotos, mas agora já tá tudo lá de novo. Mas Instagrams que desapareceram, que a conta parecia que tinha sido apagada. Fábio Porchat, Ana Maria Braga, Evaristo Costa, Aline Rose, Caroline Trentini e Letícia Sabatella. Estão entre as celebridades que fizeram uma espécie. E aí é que tá o X da questão. Por que que esses Instagrams apagaram, sumiram, desapareceram? Eu comecei a desconfiar dessa história quando tinha Evaristo Costa do Meio. Gente, o que ele fatura com aquele Instagram é o que sustenta a vida dele antes dele começar a trabalhar aí na CNN. Porque ele não tinha esse contrato, ele tava vivendo de publicidade no Instagram e de outras que ele fazia por fora. Como é que alguém vai apagar um Instagram milionário? Do nada. De nada. Eu falei, então isso só pode ser um acordo. Devem ter feito alguma jogada promocional aí. Ela não é comercial, não é uma jogada comercial. Ela é uma jogada de uma campanha que o Vlade vai explicar pra gente, né Vlade? Pois é, os artistas decidiram entrar de cabeça nessa campanha por conta do Setembro Amarelo de prevenção contra o suicídio. Então é um suicídio virtual, é isso? Eu não sei, eu não enxerguei assim. Eu enxerguei que eles tiraram as contas pra justamente conscientizar as pessoas de que... Pra chamar atenção. Atenção, não acho que eles mataram a conta por conta disso. Achei chato, de péssimo gosto. Eu também achei pesado. De quinta categoria, porque se você quiser falar sobre a história... Agora a pessoa tem que descobrir que você sumiu porque você tá fazendo um suicídio virtual e isso é uma campanha. Não, se você tem alguma campanha pra endossar, vai lá no teu perfil e fala. Outro dia um blogueiro aí, barra esses influencers, enfim, vai no Instagram e fala e chama o cara de 16 anos de idiota que atenta contra a própria vida. Isso não é idiotice, isso é doença. Isso precisa ser olhado, né? E tratar uma história como essa é no mínimo incoerente. É estranho, né? Agora vem essa gangue toda, porque pra mim isso é gangue. Que vem essa gangue toda e fala assim, não somos... Ficam elucubrando com toda a história, não temos que achar um jeito. Achar um jeito é levar o médico. Não é você tirando o seu Instagram do ar ou você tentando chamar a atenção de alguém de uma forma como nos matamos virtualmente e estamos chamando a atenção. Não, existe psiquiatra, existe um centro especializado pra isso. São pessoas que precisam de cuidados. Não é banalizar dessa forma o Instagram. Tirar o Instagram da Ana Maria do Ar, pra mim, tirar o Instagram do Evaristo, tirar do Fábio Pochá, pra mim não significa absolutamente nada. Isso não caracteriza uma manifestação que estamos buscando soluções para o problema, gente. Não, de jeito nenhum, né? Parece uma grande brincadeira, parece uma pegadinha. O que esses artistas estão querendo? Era muito mais importante cada um gravar o seu depoimento, postar no seu Instagram, contar alguma coisa, conscientizar as pessoas. Mas não esse tipo de coisa. É primário, é infantil. A gente pode até dar o benefício de entender que a intenção foi boa, mas muito mal concebida. Uma coisa realmente muito fraca, sem sentido e que começou de uma maneira falsa com o público. Isso não acho legal. Eu acho que são assuntos que têm que ser encarados, que têm que ser enfrentados, que têm que ser falados com muita transparência. Muita transparência. Agora não ficar fazendo jogadinha pra chamar atenção, porque aí a gente fala que é setembro amarelo. Ah, me poupe, gente. Maturidade, isso. Quem bolou essa campanha é que tá precisando aí de... De tratamento. Não sei, nesse tratamento. Campanha que ninguém entende e não funciona. Mas de uma reciclada de criatividade, porque isso realmente não valeu. Não valeu. E vai todo mundo pra geladeira. Então vai muito pra geladeira. Nós vamos escrever nome por nome e vai todo mundo pra dentro dessa geladeira. É um ótimo pra ver. Todos esses, todos esses nomes que estão... A Lili Rosa, cheia. Deixa no próximo intervalo a gente vai escrever os nomes aqui. E aí, né? Olha, você vê o que o Dr. O Dr. Trausio Varela fez. Abriu, falando sobre depressão. Não é, de depressão. Uma história tão... que é tratada com tanto, com tanto respeito. Vê se ele foi sumir com o Instagram dele. Ele não fez isso. Olha aqui, ó, Angela. Ó, tem tudo isso de boneco aqui, ó. A lista tá aqui. Pode marcar tudo. Leva lá pro outro departamento de geladeira. É. Depois devolve pra gente colocar simbolicamente na geladeira. Vale mesmo, viu, gente? Bom, vamos girar a nossa roda aqui. Tem muito assunto pra gente tratar, como eu falei, pra vocês. Tem uma série de fofoca sobre os bastidores da novela de A Dona do Pedaço, que foi feita pelo jornal O Extra. E assim, vamos saber? Tem gente que não tá se bicando. Olha, tem, tem sim, gente que não tá se bicando. Eles suscitaram aquela história de que a Paola Oliveira e a Juliana Paz continuam praticamente se ignorando, né? Por conta ainda de A Força do Querer? Não, foi. Foi dos melhores do ano, lembra? Então, foi da novela, da Glória Pérez. Foi A Força do Querer mesmo, né? E que a Juliana Paz não levou o prêmio de melhor atriz. Quem levou foi a Paola Oliveira. O camarim delas, inclusive, é distante. Elas não dividem camarim. A Juliana divide com determinadas atrizes e a Paola com outras. Então, tudo isso faz parte desse pacote de fofocas aqui do Extra, sobre a novela A Dona do Pedaço. E começa assim, olha. Na próxima quinta-feira, dia 12, é o capítulo número 100. Isso eles vão começar a fazer igual 50 anos do Jornal Nacional. A gente também não vai aguentar hoje falar desse capítulo 100. Vai ser, né? Vai ser movimentado. Já, já você conta aí pra gente. Então, o jornal foi atrás das histórias. Primeiro, Paola e a Juliana Paz. Outra coisa, Sérgio Guizé e Natália Dio. Porque eles foram namorados durante dois anos. Foram praticamente casados. E também, o autor não escreveria cenas para os personagens deles juntos, de jeito nenhum, pra evitar constrangimento. Vê como o autor de novela enfrenta umas buchas também, que é o caso do Valsir. Olha, Natália Dio e Sérgio Guizé namoraram, né? Entre 2015 até 2017. E eles tentam não se esbarrar nos bastidores. Juliana Paz e Paula Oliveira não se entenderam ainda depois da história do prêmio de melhor atriz dos melhores do ano do Domingão do Faustão. As duas pouco se falam e quando se encontram nos corredores, se cumprimentam e cada uma vai pro seu camarim. Uma recente capa de revista estampada por Paola com o título A Dona do Pedaço, por exemplo, causou desconforto. Porque a Dona do Pedaço é a Maria da Paz, que é a personagem da Juliana Oliveira. Juliana Paz, na verdade. De novo. Há dois camarim para elenco feminino. A Juliana Paz usa um junto com a Agatha Moreira e as atrizes veteranas, enquanto a Paola divide o outro com a Mônica Iosi e com a Natália Dio. Tá vendo o racha? Juliana Paz tem fotos e desenhos dos dois filhos espalhados pelo camarim e vive falando com os pequenos por telefone. É a atriz quem faz a sua própria maquiagem. A Paola Oliveira teve uma equipe no início da novela para trabalhar a imagem dela mais sofisticada para a vida real. Por quê? Porque a Vivi, a blogueira, ela tem um pé na sensualidade, às vezes resvalando para a vulgaridade. É uma coisa que não tem a ver com a personalidade da Paola na vida real. Então, por isso que os figurinistas acharam que para ela, na vida real, nos programas, nas fotos para as revistas, ela vem coberta dos pés à cabeça. Pode perceber. Isso é para fazer um contraponto à personagem, que por vezes aí é muito exibida e exagerada, como muitas influencers, na verdade. Produzidas, né? Produzidas, exatamente. Em eventos, Paola passou a aparecer toda tapada, de mangas compridas, gola alta e calças. Marco Nanini também ficou bravo nos partidores. Até o Nanini. Até o Nanini. Ele ficou bravo porque ele ganha o Irmão Gêmeo na trama, né? Tem o Irmão Gêmeo. Ele tem o Irmão Gêmeo. E com isso, o trabalho dele ficou dobrado com a chegada do Gêmeo para o Eusébio. E ele não curtiu ter que gravar mais de três vezes por semana, como acontecia antes. E sobrou até para a Glamour Garcia, para vocês terem uma ideia. Não consegue sair para gravar antes de deixar o flat, em que ela está morando, completamente arrumado. Acho que ela tem toque, porque um dia, segundo a reportagem do Extra, o motorista teve que ficar esperando para levá-la até o Projac para gravar a novela, teve que ficar esperando a completar a faxina do apartamento. E ela não descia para ir trabalhar. Enquanto não terminar, ela não desce. Enquanto não terminar, ela não desce, né? Ela é a Britney. A diarista é outro problema. É a mais animada também nos bastidores. Ela conta piada, ela brinca com todo mundo. Ela está sempre grudada com o elenco masculino e jovem. E o José de Abreu, o polêmico José de Abreu, ele é quietinho nos bastidores. Ele só cospe ao vivo na vida real e nas redes sociais. Porque lá ele é super profissional. Ele chega, faz o que ele tem que fazer. E a gente já falou aqui, ele é um grande ator. E depois ele vai embora. Quer saber de fofoca, de bastidor. Não fica lá batendo papo com ninguém. Faz o dele e se manda, né? Ele chega, grava e vai embora sem arrumar desafetos. Pelo menos entre os colegas. Isso é muito bom. E esse é o pacote de fofocas aí do Jornal Extra sobre os bastidores da novela. Já tinha pedido tanto pro nosso carioca fazer esse tipo de coisa, mas não deu tempo. Porque ele está sempre muito encrentado com os casos policiais e dos tribunais. Mas eu já tinha pedido essa matéria pro Alessandro Lobianco, mas o Extra sair na frente está valendo, né? Da mesma maneira. Agora, sobre a Paola Oliveira e sobre a Juliana Paz, eu acho realmente que a Juliana ficou muito chateada na época, né? Porque a gente sabe que a Bibi... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Filipe Campos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto